Eu escolhi a ACB porque tinha aqui amigos e eles disseram-me que era uma escola muito boa e devo concordar com eles. Pouco sabia fazer na cozinha quando entrei para dentro, mas era uma coisa que eu sempre queria e a ACB ajudou-me a fazer isso. A seleção é muito bem feita, com base nas perguntas das cada um. É um espaço onde possibilita uma entrada no mercado de trabalho.